Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. Ato Games aí tem opções de parcelamento para facilitar, tem preços muito bons e, claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Notícia excelente aqui de fim dos impostos dos games no Brasil, isso mesmo. Vou falar aqui a respeito dessa notícia fresquinha, a atualização aqui para vocês a respeito. E o último dia aí de promoção de Páscoa para vocês aproveitarem agora, então, todos os jogos com 90% no desconto. Vou mostrar aqui, além de 90%, vou mostrar os principais jogos, os melhores jogos aí que estão nesse desconto. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, que o vídeo está bem legal. Bora lá! Já falando aqui dessa notícia que muita gente está ansioso e tem essa notícia de hoje, né? Vou até deixar na descrição. Fim dos impostos dos games no Brasil. E olha aqui para vocês verem, a matéria é da PS Up, Mundo Game. Olha aqui, fim dos impostos dos games no Brasil, última atualização 23 de abril de 2024. Então é o seguinte, galera. O universo dos games aí no Brasil pode estar prestes a receber uma notícia extremamente positiva, né? Como possível implementação do marco legal dos games, que não é de agora essa notícia. E essa nova legislação tem como objetivo, para quem não sabe, o objetivo principal é reduzir significamente os impostos sobre os videogames, o que poderia tornar os consoles, incluindo o popular PlayStation 5, mais acessível. Isso mesmo. Com preço aí abaixo de 3 mil reais. Para quem estava falando impossível a ser abaixo de 3 mil reais, o PlayStation 5 já está quase sendo possível, galera. Que é o seguinte, o projeto de lei já passou por etapas cruciais no Congresso Nacional, recebendo em aprovação tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Embora com algumas modificações durante o processo, a proposta agora está nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um prazo de 15 dias para decidir sobre a ascensão ou veto da lei. E caso o presidente não tome uma decisão explícita para aprovar ou vetar a lei dentro do prazo estipulado, a legislação será automaticamente promulgada. Isso significa que, sem uma ação direta do presidente, os games brasileiros poderiam ver uma redução substancial nos preços dos consoles e jogos em um futuro muito próximo. Então, o impacto que essa redução dos impostos sobre os videogames não apenas tornaria os consoles mais acessíveis para os consumidores brasileiros, expressa atenção, mas também poderia revitalizar o mercado interno dos games, fazendo um giro da economia, isso é muito importante para a economia no Brasil, galera. E com preços mais baixos, espera-se que mais pessoas possam adquirir novos consoles e jogos, estimulando o crescimento da indústria local, incentivando o desenvolvimento de uma comunidade de game mais robusta no Brasil. Como eu falei, venda de mais jogos, mais consoles, isso vai gerar uma economia maior para o país, isso vai ser muito melhor para o país. Então, galera, é um assunto até bem delicado, que eu não comento aqui no canal, sobre política, mas todo mundo sabe que o presidente atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, diz que não é a favor dos jogos, dos games, que segundo ele é um artigo de luxo e tudo mais, outras coisas que ele falou, que jogos de tiro resultam violência, ou seja, ele não é a favor sobre isso. Então, a gente tem que torcer para que ele aprove essa questão, mesmo não aprovando, a gente tem um ponto muito positivo, que isso pode aprovar lá pelo Senado, mas o principal é ele também aprovar essa questão. Então, isso gerou uma repercussão gigantesca, depois ele veio lá, pediu desculpa, porque ele sabe que a comunidade gamer não é pequena, é gigante aqui no Brasil, e isso gerou, claro, um aspecto muito negativo para ele. Vamos ver que depois disso, depois desses episódios, ele possa mudar de ideia, possa ver que isso vai gerar economia no Brasil, que isso é tanto bom para ele, tanto para a gente, consumidores. Mas comente aí embaixo o que vocês acham dessa situação. E claro, para quem ainda não tem o PlayStation 5, vamos torcer para que todo mundo possa ter esse console da nova geração e que possa vender abaixo de R$3.000,00, todo mundo torcendo. Vamos torcer também para os jogos, se abaixar de R$250,00, porque lançamento não dá para pegar nesse preço não, cara. Eu sempre espero abaixar os valores dos jogos, porque realmente é uma graninha ali que não dá para ficar gastando sempre. E agora, último dia para vocês aproveitarem, promoção de Páscoa. Olha só, a promoção termina na madrugada de amanhã, dia 24, e estou mostrando aqui dia 23, porque é praticamente o último dia para todos aproveitarem. Aqui está mostrando 70%, mas vou mostrar todos os jogos que estão com 90% dos principais jogos. Primeiro aqui o Batman Arkham Collection, R$24,99, com 90% no desconto se Batman Collection, inclui o Batman Arkham Island, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight, então três jogaços aí por R$24,90, com 90%. Need for Speed Heat, R$11,94, com 95%. Need for Speed Unbound Edition Palace, esse jogo abaixou muito, galera. Então, novo jogo do Need for Speed, que baixou demais. Não sei se é porque vendeu tanto, né, como esperado, acredito que sim, por causa disso aí. E aí abaixou esse jogo drasticamente. R$39,89, com 90%. Need for Speed Payback, R$11,89. Tem o Outlast, R$10,49 somente, também 90%. Burnout Paradise Remaster, R$11,89. Tem também o Back for Blood Deluxe Edition, tanto versão PlayStation 4 e PlayStation 5, R$44,99. Tem o Outlast 2, R$14,95. O Need for Speed Deluxe Edition, esse daqui, galera, é o de 2015, Need for Speed 2015, R$16,99. X-Con 2, R$12,45. Zombie Arms 4 Dead War, R$17,99. Home and Front Revolution, R$7,15. Need for Speed Rivals, Complete Edition, R$24,45. O Greville, R$9,95 somente. O Lost Random, R$14,95. Esse jogo bem legal pra quem não conhece, vale a pena vocês conhecerem. O Werewolf e Apocalypse, R$24,95, 90%. Tem aqui também o WRC 7, R$9,95. A E-Memorial of Olds, R$6,25. Somente abaixou mais um pouquinho esse jogo. Extinctions 12,49 também, ali 90%. E o Tendes World Store, Rolanga World Edition, R$14,95. Então, como vocês puderam ver aí na promoção, até o inscrito me falou nos vídeos anteriores, né? Que essa promoção não falta jogo de corrida. Pra quem gosta de jogo de corrida, essa promoção é excelente. Então, aproveite aí, como eu falei, último dia pra vocês pegarem. E outra coisa pra vocês aproveitarem aí é o kit gamer da Playstation. Que inclui aí Playstation 5 Slim, TV 4K 55 polegadas, mais um controle adicional, mais um Playstation Portal, mais um Playstation VR 2. Mais um carregador aí de controles da Playstation. E, cara, tudo isso por apenas R$0,05. R$0,05, galera. E mais, tem mais 19 bilhetes premiados. Tinha 20 bilhetes premiados, né? Ontem saiu um bilhete premiado. Que esse bilhete premiado ganhador ganhou o Playstation 5 Slim, mais R$2,000 no Pix. Se a pessoa não quiser, né? Desses 19 bilhetes premiados, se ela for tirar, ela tem direito a receber... Ela pode escolher, né? Ela pode escolher R$5,000 no Pix. Então, aproveite aí. Link na descrição pra vocês aproveitarem esse kit gamer da Playstation. Insane. Então, o resultado vai sair mês que vem. Aproveite aí agora. Primeiro link aí na descrição. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!